Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Você, você, eu sou sempre gostado Seu sorriso me pode vender Você, eu sou sempre gostado Você, eu sou sempre gostado Seus olhos olham na vida Me dizem pra você que você é o meu melhor Que nos parecem muito bem Já não sei o que eu faço, mas que você é o meu melhor Eu não sei o que eu faço, mas que eu faço, mas que eu faço É que eu sei que você é o meu melhor Que nos parecem que eu sou, mas que eu faço Seus olhos olham na vida É que eu sou, mas que eu faço, mas que eu faço Amém. 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 Muito obrigada. Música 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 E as meninas vão fazer a voz a oitava, ok? Meninas, que o brinco agora aqui, vem Meninas, continue Quero ouvir Cheira o vento, vem O vento, mais uma Minha mãe Muito obrigada Eu sempre falo que quando o corpo está morrendo assim, a gente tem vontade de morar junto, levar para gravar Então sintam-se meio intimados Quando vocês viram alguma coisa no Facebook, tipo, gravação, mora junto, tal, vocês são os filhos, ok? Parece criada, mas eu falo sério, uma gravação é uma coisa sensacional E agora é o seguinte, eu quero ver todas as mulheres poderosas de Taubaté fazendo barulho e botando a mão para cima As mulheres poderosas Todas as mulheres que sabem o que querem, que são poderosas, perguntem a mão para o barulho Aí sim, o que é o seguinte, a gente quer respeito, publicidade, carinho, amizade, enfim, tudo o que há de melhor E a única coisa que a gente não quer é Blá, 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 ah, 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 tititi, tititi, tititi Sabe por quê? Sabe por quê? Porque que é o marinho que tome, anda, leva Quase balançar Música 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 É o seguinte, eu quero ouvir todo mundo aqui, chega mais perto, chega mais perto geral Eu quero saber aqui quem é que sabe assobiar Pra gente mandar esse confio na hora do confio E as meninas vão cantar comigo, o restante pra eu ensinar, ok? Então eu vou contar, olha só Um, dois, três Isso não vai me ganhar, sorri, eu quero ouvir Faça até o ponto, tá? Ok, eu fio Isso não vai me ganhar, sorri, eu quero ouvir Faz até o ponto, tá? Isso não vai me ganhar, sorri Faz até o ponto, tá? Isso não vai me ganhar, sorri Isso não vai me ganhar, sorri Faz até o ponto, tá? Muito obrigada! Essa música tá no Facebook, tá no YouTube, tá na VEVO Então o Filfil, com a Algarima Filfil, já tem lá um link, tá? E apóio, vamos lá E apóio, vamos lá Quero ver todo mundo esquerda e direita Esquerda e direita Esquerda e direita Esquerda, né? Pra cá Ok, aqui a gente tá fez assim, ó Esquerda e direita Esquerda e direita Esquerda, quero ver, balançar o pão Feliz e mais pra deixar, feliz e mais pra deixar Feliz e mais pra deixar, feliz e mais pra deixar É melhor ser alegre, se é triste, a alegria é melhor Coisa que existe é assim, tem uma luta que chama o coração Pra fazer salva a beleza, é preciso um bom lugar de tristeza Precisa um bom lugar de tristeza, se não não se faz É bom o samba não Feliz e mais pra deixar, feliz e mais pra deixar Feliz e mais pra deixar, feliz e mais pra deixar Feliz e mais pra deixar, feliz e mais pra deixar Feliz e mais pra deixar, feliz e mais pra deixar Fazendo a cara você também Mas pra ter um papo, quero ouvir Geraldo, hein? Deixa que te ver, deixa que tá Mais uma vez, né? E beijo Ah, beijo Ah, beijo Ah, beijo É melhor ser alegre Que ser triste É minha melhor Dois a resistir É assim com luz Do coração Calma, Deus Dá mal, beleza É preciso um dado De tristeza, preciso Corrego de tristeza De nossa paz Porção da paz Bem-vindo, pra deixar-me Bem-vindo, pra deixar-me Agora é com vocês, calzinha Que digo, que penso, que falo Pode ser um pouquinho mais alto, pode ser Deixa Mais um, um pouquinho mais alto, pode ser Deixa, que tiro Deixa a sua prova Eu não vou fazer nada Mas prova dela é prova Mas prova dela é prova Bem-vindo, pra deixar-me Tem disso, que eu vou vou E diz, pra deixar-me Tem disso, que eu vou vou Se abra asấp ratesas É pra fazer de vida no que eu Mãe, Mãe, Mãe. 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 Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Muito obrigada, que não são vários versos e garotos em todas as áreas que a gente se mais feliz e para um futuro sempre melhor. Bora, gente. Vamos lá. 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 Amém. 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 Eu, eu sou, eu sou por isso Quem é que é por esse ano mais para o mundo? Gente, eu não vou entender, eu vou descobrir quais são os outros times daqui, ok? Mas independente disso, a gente não tá nem aí, no fim do seguinte sentido Amamos os nossos times, mas amamos as pessoas, antes de qualquer gente A gente ama a gente, a gente ama quem é de verdade, quem chega com dignidade Quem vai pra caramba, e sabe que isso aqui vai acontecer Então é o seguinte, em homenagem a essas pessoas brasileiras, sorrindo comigo Só sorrindo, só sorrindo e me levantar assim, ó Moro num país clandical Abençoado por Deus E bonito por natureza Eu posso viver Mão a morte Abençoado por quê? E bonito por natureza Abençoado por quê? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info Eu vi, olho estrelas engrenhadas no papel A parte do rock fechou a mão na paliça Quando estou com você, quando estou com você Eu vi, olho estrelas engrenhadas no papel Pra te provar que se chamou a mão na paliça Eu vi, olho estrelas engrenhadas no papel Pra te provar que se chamou a mão na paliça Quando estou com você, quando estou com você Mais uma vez Eu vi, olho estrelas engrenhadas no papel Pra te provar que se chamou a mão na paliça Quando estou com você, quando estou com você Eu vi, olho estrelas engrenhadas no papel Pra te provar que se chamou a mão na paliça Eu vi, olho estrelas engrenhadas no papel Pra te provar que se chamou a mão na paliça Eu vi, olho estrelas engrenhadas no papel 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 Como vocês são lindos, paparanha! A gente tá em vitória. Tem muito com a esposa da música, e isso também. Tá ouvindo! Tá ouvindo! No meio da noite eu soube Mas quando eu comecei a gostar de você Você me abandou A cara achada Quando eu chora Comendo perto A mãe vai começar a te ver Sabe a mim? Porque eu soube Que eu soube Se pegará, não me dá nem você A mim pode chorar que eu não nunca aguente Mas o meu amor da chuva não te leva mais Ninguém, ninguém mais do que eu Choro, nem como você Ninguém mais do que eu Mas para o meu amor só você Lá 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 Posso ouvir, posso ouvir Mas quando eu comecei a gostar de falar Você é o meu amor da chuva Eu vou chorar que eu vou chorar 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 Eu vou chorar que eu não nunca aguente Eu vou chorar que eu não nunca aguente Se pegará, não me dá nem você Eu vou chorar que eu não nunca aguente Eu vou chorar que eu não nunca aguente Ninguém mais do que eu Choro, nem como você Ninguém mais do que eu Só meu amor da chuva Amém. 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 Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui.. Nos dedforços e na direção da banda? Noino Souza! Ali na percussão e na parte de incrível é da parada, ali é a mão! na profissão tanto o copão vai para Cabrião de maquina da Pai Pai no baixo André Felipe que é uma uma guitarra Bruno Nunes Bruno Nunes na bateria Jornalonte de São Paulo Tico muito obrigada por nós ao nosso produtor ao Marcelo que é o nosso rote ao Pedro, ao Capazão do Sol ao Ronaldo que tornei a chocolate à Prefeitura de São Paulo que nos trouxe todos aqui muito obrigada Salve a Virada Cultural um prazer estar com vocês até a próxima vez para essa nossa cidade e que a gente se encontre milhares de vezes muito obrigada a guardar o dia de febre realizado... ah ah oh Amém, amém, amém. 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 Amém.